Você está todo dia no meu sonho Quando acordo ainda tonta Procurando encontrar seu corpo Que não está Pensei que fosse fácil, mas não é Ainda ponho a mesa e sirvo dois Ainda leio seu horóscopo E ainda me preocupo com o dia Que você vai ter Se toco o telefone eu penso que é você E o vento se arrebenta de aflição Mas sempre é uma pessoa que não tem a ver O que eu preciso mesmo é Desligar meu coração Porque pensei que fosse fácil Mas não é Que o cheiro continua nesta casa Eu olho para a porta A mesma porta pela qual você fugiu E o vento se arrebenta de aflição Mas sempre é uma pessoa que não tem a ver O que eu preciso mesmo é O que eu preciso mesmo é Desligar meu coração E o vento se arrebenta de aflição Porque pensei que fosse fácil Mas não é Que o cheiro continua nesta casa E o vento se arrebenta de aflição 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 Mas não é Mas não é Eu sei que fosse fácil Mas não, não é Me parece que fosse fácil E o vento se arrebenta de aflição Música